E aí, só aí moçada, já de volta aqui na programação do seu Show da Tarde, na tarde aí desta terça-feira, 21 de outubro de 2014. Boa tarde pra você na sintonia, 24 graus é a temperatura e 47%, então, a umidade relativa do ar. E eu tenho visita aqui no estúdio da rádio, quem está aqui comigo é a minha amiga Sandrinha. Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, o seu nome mesmo que eu esqueci? Desculpa. Meu nome é Mike, né? Mike, boa tarde, Mike, boa tarde a todos os ouvintes do CS... Como é que é? CSFM. Pois é, gente, que saudade que eu estava de vocês, do nosso amigo Escota, né, que eu sempre chamo ele assim. É o tio Colasiol, né? É o tio Colasiol. A todos os nossos ouvintes, que saudade, será que alguém ainda se lembra da cantora Sandrinha, que vinha aqui sempre, que fazia o show? Pois é, a gente está, estamos aí, né? Cantando, continuando, cantando. Pois é, Sandrinha, e eu não sabia que você era cantora, olha, meus parabéns, olha só, tem música aqui sua, olha, Sandrinha cantora, hein? Que bacana, que maravilha! E ela tem aqui, ó, nas grades... Nas grades do seu olhar... Nas grades do seu olhar... E obrigado, papai do céu, que a gente vai conferir aqui na programação, para o pessoal aí de casa também acompanhar e ouvirem, né? Conhecer mais sobre a Sandrinha. É verdade, eu estava com muita saudade desse local, aqui eu comecei, comecei a minha carreira, né? Eu comecei cantando, aqui eu fui conhecida por várias pessoas, fiz muitos shows, muitas apresentações, porque vinha e tocava e cantava aqui. Fiz o baile, né? Comecei com o baile, quem começou foi eu, com aquele tecladinho pequenininho, sabe? Começando tocando teclado. Então, comecei o baile aqui, pessoal, e dali em diante só foi, né? O baile aí está o que está hoje. Ou seja, bombou, né? Bombou! Foi maravilhoso! É verdade, eu apenas, eu e um tecladinho, né? Que legal! Fazendo músicas dançantes, tudo mais. Aí depois, o pessoal foi chegando, e o colasião está como está hoje, né? Muito bom! Legal, então! Muito bom! Minha amiga Sandrinha, a gente vai então conferir primeiro aí uma música sua aqui na programação, vamos lá? Vamos lá, e o que que vem? Vem aí, nas grades do seu olhar, para a gente conferir aqui no Show da Tarde. Então vai em frente! Simbora, moçada! Vamos conferir o som aí com ela, né? A Sandrinha, ela que está ao vivo aqui no estúdio do Show da Tarde na Rádio CS. Simbora por aqui, então, com música na programação. Você foi chegando de mocinho, devagar, devagarinho, invadiu meu coração. E eu que não estava preparada, não sabia da cilada cair no seu alçafão. Igual uma mosca que cai na teia, fiquei presa na cadeia e nas grades do seu olhar. E agora que sou sua prisioneira, e mesmo que você queira, eu não quero me soltar. E agora que sou sua prisioneira, e mesmo que você queira, eu não quero me soltar. Eu não quero não, 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 eu não quero não, sair da cadeia do seu coração. Eu só quero você, você, eu só quero você, você, porque sem seu amor, já não posso viver. Você foi chegando de mocinho, devagar, devagarinho, invadiu meu coração. E eu que não estava preparada, não sabia da cilada cair no seu alçafão. Igual uma mosca que cai na teia, fiquei presa na cadeia e nas grades do seu olhar. E agora que sou sua prisioneira, e mesmo que você queira, eu não quero me soltar. E agora que sou sua prisioneira, e agora que sou sua prisioneira, eu não quero me soltar. Eu não quero não, 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 eu não quero não, sair da cadeia do seu coração. Eu só quero você, você, eu só quero você, você. E agora que sou sua prisioneira, eu não quero não, 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 eu não quero não, sair da cadeia do seu coração. Legal demais o som aí dela, Sandrinha, aqui na programação e nas grades do seu olhar. Ela que está aqui no estúdio da rádio, né, Sandrinha? É verdade. Vamos continuando por aqui, então, o nosso papo nesta tarde linda e maravilhosa ensolarada da terça. Isso, lembrando que nas grades do seu olhar é uma letra, né, do Flávio Matz, do cantor Flávio Matz. E ele passou, né, e a gente trabalhou bastante esse CD, foi muito bom, acho que muita gente conheceu, cantou junto. Na época que eu cantava aqui com o pessoal do Colasiola. Uhum, bacana, hein? Também temos outra música sua aqui, é Obrigado Papai do Céu. É, também, Obrigado Papai do Céu, que não é uma música religiosa, né, ela é uma música de agradecimentos. De agradecimentos. De agradecimentos. Eu agradeci a todos, meus pais, a família, os fãs, amigos, né, nessa música a letra diz tudo, né, também letra do Flávio Matz. E essa música foi muito bem trabalhada, graças a Deus, né, eu venci a meta que eu pretendia na época. Bacana, muito bem, Sandrinha, a gente vai conferir então, Obrigado Papai do Céu, aqui na programação, vamos lá? Vamos lá, então. Simbola Balsada, continuando por aqui, a Sandrinha no estúdio da rádio, e a gente conferindo alguns sucessos dela, né, algumas músicas que a Naturas também aqui pra gente, a gente tá conferindo na programação do seu Show da Tarde. Simbola por aqui! É, tô chegando a ativação, devagar, devagar. Joguei meu barquinho na água, e saí a remar, a remar. Fazendo curvas no rio, pra meu amor encontrar. Joguei meu barquinho na água, e saí a remar, a remar. Fazendo curvas no rio, pra meu amor encontrar. Cortando águas no rio, no rio encantador. Vamos barquinho buscar, o meu verdadeiro amor. Cortando águas no rio, no rio encantador. Vamos barquinho buscar, o meu verdadeiro amor. Cortando águas no rio, no rio encantador. Tão lindas azuis a brilhar Os passarinhos cantando Nos verdes galinhos no ar Olhando as águas no rio Tão lindas azuis a brilhar Os passarinhos cantando Nos verdes galinhos no ar Cortando águas no rio No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor Cortando águas no rio No rio encantador Vamos barquinho buscar O meu verdadeiro amor Muito bem, Sandrinha aqui na programação E o barquinho do amor Pois é, Sandrinha É isso aí, né? Deu um pequeno errinho Mas é uma coisa que acontece Exatamente É uma coisinha que acontece Então aí é o barquinho do amor O barquinho do amor que é letra minha Isso Letra minha Música Música minha Melodia também é minha Então é uma música Trabalhada Também foi muito bem trabalhada E foi muito bem aceita É muito gostoso Assim, sabe? Pegar e escutar Um trabalho da gente Nas rádios E as rádios estão trabalhando Essas músicas, sabe? Sim Isso nos anima muito mais A fazer um trabalho muito mais bonito Né? E agora também estou fazendo Um trabalho com o meu esposo Que vai ser Que vai ser agora Ainda Correia e Sandrinha Que vai ser um duo, né? Que pra quando é casal é duo Não é dupla Legal, legal Isso E vamos fazer um trabalho Também muito bonito agora Né? Só pra deixar um gostinho no ar Vai dizer mais ou menos assim O meu coração não É Talvez tu vai começar a pensar O que que quer dizer isso? Vamos descobrir depois mais tarde O que que tu acha? É, né? É O meu coração não Então tá, pessoal Eu acho que Foi muito bom Sabe? Foi muito bom Rever pessoas Sabe? Rever o Colasiol Que é Uma pessoa É? Né? Foi É E sempre vai ser uma pessoa Muito especial pra mim Rever A rádio Totalmente mudada Do que eu conheci Né? Era totalmente diferente Não era da forma como tá hoje Assim Matar saudades Lembrar Né? Da dupla com o Prateado Belinho Né? E a E a Lena Na época Trabalhava o Prateado e a Lena Que foi como Quando eu comecei aqui também Há tantas Tantas assim Que a gente vai matando saudades Que a gente Que eu não Faz muito tempo que eu não vejo Talvez ela dizia assim Pô Mas não vê Não vê como Né? É Mas eu não via nem Nem se eu tivesse Pior perto Viu? Talvez tu vai Perguntar assim Por que que ela tá dizendo isso? Gente Quem tá me vendo Pela Pela internet E tá olhando Que eu tenho meus olhos Perfeitamente Bem Eu não enxergo Sou deficiente visual Né? E canto pra vocês Vocês tão vendo Né? Tô Trabalhando É Inclusive canta Maravilhosamente Bem Muito obrigada Tá de parabéns Né? E Então E aqueles que já Me conheciam Né? Ou quem sabe Um dia a gente Se reencontra Por aí Em algum show Em algumas apresentações Né? Vou tá agora Domingo Cantando lá Com Flávio Matis Que vai tá Fazendo um lançamento De um CD De uma De um cantor Muito famoso Agora não consigo me recordar O nome Né? Enfim Ah, um Moraizinho Ele vai tá Isso Vai tá fazendo o lançamento Do Moraizinho E nós vamos tá lá Em Gravataí Fazendo Este Este show Pra eles ali Que vai ser Sempre Um almoço Né? Ou meio dia Enfim E Vai ter o lançamento Do Moraizinho Lá E de todos E vários cantores Que vão cantar também E claro Que eu vou tá lá presente Junto com o Enio Correia Legal, legal Sandrinha Então Agradecendo demais A sua participação Aqui no programa Show da Tarde Eu, Maicon Agradeço você A ter vindo aqui Nos estúdios Também, né? Dar mais uma olhadinha O pessoal agora Acompanhou as suas músicas Aqui na programação Que é muito legal Muito bacana E a gente sabe, né? Que todo trabalho bem feito É muito satisfatório Pra gente É verdade Um beijo a todos vocês Fiquem com Deus E até uma próxima Assim, se Deus quiser Tá certo Muito obrigado, então A gente continua Ouvindo esse som aqui Bem, Sandrinha